Um, dois, três. Vamos nessa. Agora. Mostrem do que vocês são feitos. Vou te falar, meu irmão, aqui na Globo, só tem filmão. Fala mais. Tem choro, diversão, explosão. Tem de tudo nesse telão, então respeita. Nossa, eu fiquei até arrepiado. Que é emoção? Aventura? Superação? Vocês não sabem o que eu faço. Não sabem o que eu já passei. A moral, que pressão. Aí, meu irmão, aqui na Globo é de graça, de boa e pra qualquer pessoa. E só tem filme bom, sem exceção. Tem que ver isso. Pegou a visão? Cinema na Globo só tem filmão. Olha, gostei disso. Tchau, tchau.